Olha só um fragante registrado por nossa equipe aqui Américo, caminhões da Energiza colocando fogo nessa área aqui ó, carregando cargos de árvores, olha só vou passar para a autoridade, já filmamos já essa situação aqui próximo ao São Mateus pode ver aqui ó, caminhões da Energiza, olha só pessoal ó eles vêm aqui e descarregam peças de árvores que eles cortam pela cidade e colocam fogo neste local um incêndio criminoso gente, vou levar o Ministério Público a situação olha aqui Américo ó, olha lá, nós pegamos eles jogando aqui ó, eles jogam gente, incrível três caminhões da empresa Energiza, vêm aqui neste local, onde não é local de jogar lixo jogam aqui poda de árvores e colocam fogo, fazem isso a tempo ó isso aqui é álcool, isso aqui é álcool, esse incêndio é criminoso praticado por pessoas que trabalham na rede de energia, olha mais aqui vai ser a grande, virou terra sem lei mesmo hein terra de ninguém, agora a Energiza querendo levar uma lasquinha da cidade o fogo está se lastrando, olha lá, o fogo está aumentando, está lastrando aqui ó vocês estavam aqui neste local, quando viram nós chegando, saíram correndo ali ó, os montes de galhos, de répte de árvore, só para você ter uma ideia, olha lá, mais ali na frente tá pondendo a árvore aqui? tá pondendo a árvore aqui? um incêndio criminoso gente abençoado 3 2 2 Obrigado.